Bom pessoal, mais uma dica sensacional para o canal, você que está acostumado a pagar aquelas taxas bancárias altíssimas do banco, saiba você que você pode cancelar, é só você pegar o seu caixa eletrônico e fazer o passo a passo, o que eu vou mostrar aqui para vocês, eu estou fazendo do Banco do Brasil, porque eu sou cliente do Banco do Brasil, mas eu creio que outros bancos também devem ser o mesmo sistema, ok? Levei 30 anos para cortar, ter essa informação que eu poderia não pagar essas taxas que eu venho pagando há muitos anos, mais de 30 anos, o banco, o primeiro deslize que você der, o banco corta tudo aí. Lembrando, para aquele pessoal que é empresário, que está sempre fazendo mais de 4 saques ao mês, né? Tirando mais de 4 extrato ao mês, fazendo mais de 2 transferências ao mês, o TED e o DOC você paga do mesmo jeito, então isso não influi em nada. Você pega mais de 10 talões de cheque por mês, então eu não aconselho você a fazer isso, ok? Se você gostar dessa dica no finalzinho aí, não se esqueça de dar aqui o seu like, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, isso é muito importante, como eu levei 30 anos, né? Eu não creio que o seu amigo ou você leve esse tempo todo aí dando dinheiro para o banco à toa, tá ok? Então, quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber nossas postagens, ok? E vamos lá para a dica sensacional aí. Bom, pessoal, mais um videozinho para o canal, né? Hoje eu vou ensinar vocês como cancelar a talifa bancária do banco, do Brasil, tá? Vocês que pegam menos de 2 extrato por mês, faz 2 saques por mês, né? Vocês façam esse procedimento aqui que você vai economizar um bom dinheiro no banco do Brasil, tá? Eu, depois de 30 anos, resolvi fazer isso aqui, tava pagando dinheiro que o banco não dá nenhum benefício, né? E quando você tem algum probleminha, ele te ferra de uma vez só. Então, vou ensinar para vocês como é que você cancela essa cobrança, essas taxazinhas do banco do Brasil. Lembrando mais uma vez, para aquele pessoal que faz mais de 2 extrato, tira mais de 2 extrato por mês, faz mais de 2 sacos ao mês, tá sempre fazendo TED, faz mais de 2 transferências bancárias de banco para banco, tanto o Brasil como o outro, também, não aconselho fazer, tá? Isso aí tá na resolução 3.919, só você procurar ela e saber aí. Então, vamos pagar de enrolação e vamos fazer o procedimento para você economizar um bom dinheiro com o seu banco, principalmente o Banco do Brasil, tá? Vamos lá. O primeiro passo é você colocar o cartão aqui, ó. Colocou o cartão, tá dizendo lá, retire o cartão, ou o seu cartão, né? Retirei, vamos aguardar. Aqui é muito fácil, você vai vir em próximo, de novo próximo, de novo próximo, aí vem aqui em tarifas, tá vendo? Tarifas, você vem aqui perto em tarifas, depois, pacotes de serviço, você quer cancelar, pacotes de serviço, tá ok? Consultar, cancelar, tu vem aqui em cancelar, aí vem dizendo, insira novamente o seu cartão, né? Você vem aqui, coloca o cartão de novo, espera fazer o procedimento, aqui. Demora um pouquinho, mas é normal, coisa de 30 segundos. Retire o seu cartão, coloca o dedinho, confirmar, confirmar, aguarde, aqui vem dizendo a resolução que eu falei, que ele te dá direito, né? O que eu falei, você vai vir aqui, confirma, processando a operação, isso aqui você vai imprimir, que é uma garantia que você solicitou esse pacote aí, tá ok? Vai imprimir, você fica com isso aqui, no mês seguinte, eles começarem a te cobrar de novo, você mete na justiça. Pega a primeira folha, pega a segunda, finalizou. E você está livre das taxas bancárias aí. Então, forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Vlame Marques, quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho para receber as novas postagens e compartilhe com seus amigos aí, que ele vai agradecer essa dica importante. Fui!